Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol Sattler. Nós estamos aqui no nosso podcast e hoje nós estamos recebendo duas bênçãos, duas pessoas muito especiais, com muita honra, que é o pastor Sebastião Corrêa e o pastor Carlos. Sejam bem-vindos, pastores. Obrigado. Obrigado. E nós estamos aqui para falar de um salmo, o salmo 84, o Vale de Baca, o que que era o Vale de Baca e as balsameiras. Num vale havia balsameiras, então é uma lição de esperança e renovação que nós vamos conversar aqui. Ele está ali no salmo 84, é um salmo dos coraitas, né? Isto. Um salmo maravilhoso que ele fala assim, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e andorinho um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As fontes, as chuvas de outono também enchem de cisternas. E eu vou parar aqui, até o 6, ele vai até o versículo 12 e depois a gente pode ir lendo alguns outros aí. Pastores, se eu fosse falar para o pessoal, explicar, o que seria esse Vale de Baca? Esse Vale de Baca existe realmente? Ou foi uma ilusão aqui que o salmista fez? Não, ele existe, ele está lá hoje em Israel, ali na Jordânia, ali para quem quiser ir e ver ao vivo e a cores. Naquela época, o Vale de Baca ficava em Gileade. Em Gileade, aquele lugar onde os peregrinos, ao vir de várias regiões, para visitar a Cidade Santa, para visitar Jerusalém, eles eram forçados a passar pelo Vale de Baca. Não tinha outro que tinha que passar por lá. Tinha que passar por lá, pelo Vale de Baca. E era um lugar maravilhoso. E quem passava por ali, Carol, além de receber, além de chegar ali com muito cansaço, com os pés inchados, com os pés machucados, ali eles eram ricamente abençoados. Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre as balsameiras, o que elas ofereciam para o viajor, para o viajante. Então, aquele lugar ali era um ponto onde todos, apesar do sacrifício para chegar até ali, porque era um lugar de difícil acesso, mas as pessoas eram ricamente abençoadas quando chegavam ali no Vale de Baca. E, pastor Carlos, mesmo sendo um vale, eles eram abençoados ali. Como diz o pastor Sebastião, chegavam ali já cansados, muitos já até enfermos, né? Verdade. Apesar de ser um vale, eles eram abençoados. Tem uma frase, eu até anotei aqui, de uma mulher, Ellen Goretti. Ela narra um pequeno comentário sobre o caminho e o peregrino. E aí eu achei interessante a colocação dela. Ela fala assim, olha, ela falou assim, olha, Havia uma munha amada rota, bastante conhecida, que levava a um santuário sagrado. Os piedosos tinham alegria só de pensar nela. E mais alegria ainda de caminhar por ela. O caminho que conduz ao lugar mais amado da terra, o templo de Jerusalém. Então, o que acontece? Como o nosso pastor Sebastião Corrêa estava dizendo, a viagem não era uma viagem fácil. Rotas asfaltadas, né? Carros, veículos, não, né? Era poeira, pedras. E por mais acostumado que seja, feria mesmo, machucava mesmo. Mas a gente vê que, como ele mesmo disse, a alegria que se encontrava nesses peregrinos, o anseio até por chegar neste vale, ele sabia que tinha uma recompensa. Interessante que o salmista, o coração dele parece que mapeia todo o trajeto. Ele narra esse trajeto, não porque ele está fazendo, mas porque já está mapeado no coração dele. Ele fica relembrando os traços. É. Você entendeu? Passo a passo. E o coração dele vai anelando, mesmo sabendo que tem ferimentos, mesmo sabendo que tem calos, mesmo sabendo que tem cansaço, esgotamento físico, mas ele diz, eu anelo, eu anseio. É um caminho maravilhoso. O fim é recompensador demais. Aonde eu vou chegar, vale a pena. Vale a pena. O processo vale a pena. Vale a pena. E começa o refrigério, como o nosso pastor estava dizendo, começa o refrigério. É um vale de Baca. Talvez vindo de longe, E é um vale, né? Era um vale. Não era não. É um vale. É um vale. Porque isso existe até hoje. E um vale em si, ele não é bom. Passa sempre uma imagem, né, de algo não tão agradável. Deserto, né? É. É que a gente fala, estou no vale. Sim. É tipo assim, estou... Mas esse, tem esse ponto de diferente nele. Tem uma coisa diferente aí, né, pastor? Tem, tem. E eles sabiam aonde, depois desse vale, aonde eles iriam chegar. Chegar. Já começava em casa, Carol. A preparação. A preparação, né? Quando eles diziam em casa mesmo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele dizia isso em terra estranha. E quando eles partiam, o gozo, né, de ir para a casa do Senhor, às vezes viajando, né, quilômetros e mais quilômetros, dias e mais dias. Mas o alvo era Jerusalém, e eles tinham dentro de si aquele gozo de ir, e o alvo era chegar na Cidade Santa, em Jerusalém. No templo. É, no templo. Mas no vale de Baca, eles eram premiados com alguma coisa que acontecia. Vale é um lugar da impossibilidade humana, mas também é um lugar da providência de Deus. Então, quando eu falo assim, pastores, é o lugar onde eu vejo assim, aqui, eu não tenho mais controle, não consigo mesmo. É impossível. aí que eu consigo ver a providência divina? Isso. Vale assim hoje? Até hoje, como o pastor falou, fica ali, embora essa terra de Gileade, ela invade alguns territórios tribais, né, não é apenas uma única tribo, existe parte delas para uma tribo, no mínimo três tribos aí tem um território, tem essa parte de Gileade, chamada terra de Gileade, mas dependendo da distância que vem, você vê que já chegando, já bem próximo, vamos colocar assim, é que vem o refrigério. É que vem? É que vem o... uma recompensa, um alívio, né, exatamente aonde já está no limite das suas forças. Está no esgotamento. Isso. A gente, o pastor citou o salmo, você vê uma frase, o verso 2 desse salmo que ele citou, o salmo 122, o alívio do peregrino quando ele fala assim, os meus pés, no caso, ele fala no plural, os nossos pés estão dentro das tuas portas ao Jerusalém, mas porque esses pés já passaram pelo Vale de Palmas. Já passou. Ali onde eles acharam que eles não conseguiriam mais, eles tiveram... Chegou lá. Tiveram uma providência divina ali. Para poder acabar de chegar. Para poder acabar de chegar. Era também conhecido, o pastor Silachão, como o... o Vale das Lágrimas. O Vale das Lágrimas era por causa da planta, né? Por causa da planta. Da planta, né? Mas existia uma outra coisa também, né? Eles chegavam ali com muita sede, com muita sede. É importante notar, Carol, que naquele lugar ali, naquela parte desértica, então no vale, o vale geralmente não recebia chuva. A chuva era só mesmo nas montanhas. Chuvia nas montanhas e as águas desciam. Desciam. E quando elas chegavam, chegavam no lugar denominado no vale, né? De Baca, ali havia alguns... algumas depressões, né? Onde a água se acumulava, formando uns poços. E, além disso, existiam os tanques. Os tanques, os historiadores, eles contam que em Baca existem ali uns murões de pedra onde eles furaram para retirar minério, para retirar algum tipo de pedras preciosas. e ficavam aqueles buracos formando um tanque. E aquelas águas desciam naquelas pedras e enchiam todos aqueles tanques de água. E as pessoas chegavam ali, achavam, né, aquela lagoazinha, né, aqueles poços onde eles poderiam lavar os pés, tomar água, refrescar, e também e os tanques que ficavam cravados nas rochas. Armazenados com água. Armazenado água fresquinha, água gostosa, água vinda do alto. Vinda do alto. É fantástico quando nós olhamos esta parte aí do Vale de Baca. E é muito lindo, né? Assim, os salmos, eles... Fala muito, né? Fala demais. Fala muito bem. Você falou antes que as pessoas eram abençoadas, né? No Vale, né? Às vezes no Vale, né? Aquele lugar sombrio, aquele lugar difícil, aquele lugar assombroso. Nós vemos, né? Jacó, ele foi ricamente abençoado aonde? No Vale. No Vale de Jabó. Ricamente abençoado. Onde ele recebeu a visita, né, do anjo, né, do anjo, do Senhor, né, do anjo de Deus, representando o próprio Senhor. E ele teve um encontro ali, um encontro fantástico. E foi ricamente abençoado no Vale de Jabó. É... Então, eu acho que mesmo que no Vale que a gente... Porque aí no Vale a gente sabe realmente que é o Senhor, porque acabou as nossas forças. Ali que a providência chega. Ali que a providência chega. E... Falando assim, sempre de providência, o Senhor falou de Jacó, é... Passores, é... Por que que às vezes a gente só enxerga o Vale como coisa... só ruim, só ruim, como se não visse esperança? É porque muitas vezes falta, né, aquelas expectativas espirituais. Porque falta... Jesus. É... Quando não falta, a gente sabe que nos lugares assombrosos, nos lugares difíceis, muitas vezes nós estamos em luta, doendo por dentro, mas o nosso coração está vibrando com a presença e com a comunhão de Deus na nossa vida. Porque nós sabemos que tem um que nos guarda. Nós sabemos que nós chegaremos lá na frente porque Ele está conosco, né, Ele diz, não temas porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo, eu te abençoo. Então, é isso aí, é isso aí, né, que a fé, né, o que é a fé, né? A fé é aquela... aquela esperança, né, é depositada em Deus, né? Então, a gente tem aquela fé, aquela esperança e nós sabemos, temos certeza que nós chegaremos lá na frente e com a vitória nas mãos. Nós somos rumo ao alvo. O Paixão Sebastião citando a questão do Vale de Jaboque, aonde houve uma peleja, né? Sim, muito grande. Aonde ali Jacó lutou, houve uma luta, houve um encontro, mas um pouco disso a Bíblia também coloca em nós a ideia de que o vale é um lugar aonde o perigo ele é iminente, é algo que está, sabe, bem... a possibilidade é imensa. É hostil. O vale é hostil? Não é fácil. Aí você vê o salmista abrir a boca e denominar Vale da Sombra da Morte. Ó, você vê que a linguagem para o vale é algo que realmente não é muito agradável, não é bom. Então, como ele falou, é ali que você precisa realmente depender de Deus. E o bom é que ele não falta na sua defesa. Pode contar com ele que ele está presente. Eu vou até sair um pouquinho aqui. Quando a gente vai lá em Eclesiastes, a gente encontra um rei mais deprimido, Salomão. E, pastores, vamos, Salomão foi um rei, uma história de uma pessoa que começou muito bem e não teve um fim muito bom. Pelo menos até onde a gente sabe, a gente sabe, né? Até onde está escrito para nós. mas aí eu falo com vocês, o Salomão, ele tentou encontrar a tal felicidade e olha que ele já conhecia o Senhor, mas ele tentou encontrar nas festas, isso tudo ele fala em Eclesiastes, nas bebidas, nas mulheres, sempre que ele teve mil, né? No poder, na riqueza, nas coisas do mundo, em grandes construções, no trabalho e de nada preencheu o anseio que ele tinha pela eternidade. O anseio, nada preencheu e fez ele feliz. aí lá em Eclesiastes mesmo, deixa eu até abrir aqui, no, aí ele ainda, ele responde por que que ele não encontrou essa felicidade. Lá no versículo 3 ele fala assim, ele, que ele está dizendo o Senhor, fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, eternidade. Mesmo assim, ele não consegue, aí ele já está falando do homem, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O próprio Salomão responde, olha, eu procurei felicidade tudo que tinha aí no mundo, que vocês podem falar que é do bom e do melhor. e ele fez uma grande descoberta, né, ele fez uma grande descoberta, porque lá no final ele falou, como se ele fosse assim, eu descobri que tudo é vaidade. Vaidade. Por quê? Porque Deus pôs no nosso coração o anseio pela eternidade, porque ele é o eterno, o Senhor é o eterno, então nada vai nos preencher além de quem? De Deus. Só ele. Só ele, então as pessoas podem estar aqui igual o Salomão, ter tudo, tudo, ele tinha tudo, mas é que ele estava deprimido, ele mesmo, então às vezes, e olha que ele já conhecia o Senhor, e eu me pergunto, às vezes a pessoa está num vale, mesmo tendo tudo, porque ela não compreende que ela tem anseio pelo eterno, isso pode, é verdade, o que vocês falam disso? olha irmão, infelizmente essa situação é como a irmã mesmo acabou de comentar, é querer preencher um lugar que só pertence a Deus, isso vai levar com que as pessoas levam, levam bastante pancada na vida, na vida, entendeu? E aí acaba, bate na porta aqui, bate na porta ali, entendeu? Com a cara na porta, cai, levanta, e aí quando ele termina falando mais ou menos o que Salomão falou aqui, olha, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, quando ainda termina assim, amém, né? Às vezes não termina assim, às vezes ele por lá mesmo nessa busca incessante, ele fica. Por essa tal felicidade, entendeu? Preso no terreno, no terreno, entendeu? E ele não sabe que é por causa que ele tem eternidade já que Deus já deixou no coração dele, que é o quê? É o próprio Deus, o próprio eterno. Ele não é só pó, ele é espírito e alma. Ele é espírito e alma. É isso mesmo, né? Ele só seia pelo céu. Importante notar, que quando Deus fez o homem, Carol, ele fez o homem como uma tábua cheia de orifícios, cheia de furadinhos. Antigamente existia uma tábua que os meninos vendiam pirulitos, os antigos, lembra dessa tábua? Pastor Carlos, lembra, pastor Carlos? A tábua de pirulito. Então, a felicidade do menino era sair com aquela tábua cheia e voltar com aquela tábua vazia. Então, alugando isso para o lado espiritual, o homem também, ele tem esses orifícios, esses furadinhos. O anseio dele é que todos aqueles buraquinhos estejam preenchidos. Então, ali, aqueles buraquinhos são as necessidades, são os anseios, são os desejos. Mas existe um buraco daqueles, ele só preenche com as coisas espirituais. E muitas vezes, o homem quer preencher aquele vazio com a coisa material, sendo que ali só pode ser enchido com as coisas espirituais. Pastor, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Assembleia 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 Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança Cristã, Administração Eclesiástica, História das Religiões, Introdução à Psicologia, Cristologia, Fundamentos do Antigo Testamento, Fundamentos do Novo Testamento, Geografia Bíblica, Evangelismo, Discipulado, Ética Cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você é aluno e acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora, chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33-999-12-5953. Estamos de volta com o Pastor Sebastião Correio, o Pastor Carlos. Estamos conversando aqui, meditando no Salmo 84. Sobre o Vale de Baca e o que tem de especial nesse vale. Pastor, eu desvia um pouquinho o assunto no primeiro bloco, né? Para falar que às vezes a gente está no vale, né, Pastor? E a gente tem tudo e ainda está num vale, num sentimento de depressão, de tristeza. É porque ali falta o quê? Conhecer o Eterno, conhecer Deus. Agora, Pastor Sebastião, Pastor Carlos, o que tinha de especial, nós já começamos a falar um pouquinho, naquele vale que trazia um refrigério para os peregrinos que chegavam ali rumo a Jerusalém? Ali existia, entre as plantações existentes ali no Vale de Baca, existia uma planta, uma árvore, assim, de pequeno porte. E essa árvore, ela tinha o mesmo nome do Vale de Baca. E é importante notar que os historiadores, eles comentam que aquela árvore, que aquela árvore, ela não nasce bem em outro lugar. Só ali. Só ali. Aí ele falou assim, Baca só nasce, só cresce em Baca. E essa árvore, Carol, quando ela era ferida, qualquer arranho que ela sofria, ela soltava um líquido, né? Soltava um líquido aromático, um cheiro muito atraente e gostoso de se sentir. E aquele líquido, quando ele ia saindo, quando ele entrava em contato com o ar, ele ia endurecendo, se transformando numa resina. Numa resina. E aquela resina era colhida para fabricar perfumes, incenso e muitos outros produtos farmacêuticos. Até remédios. Até remédios. Ela era muito rica, muito rica. E ela, quando ela, o ar vinha, né? Que batia naquela planta, ela soltava aquele aroma. E depois, os peregrinos, eles descobriram que aquele ar que corria ali naquele lugar, ele era um ar curador. Porque as pessoas chegavam ali, cansadas, com os pés doloridos, com os pés inchados, com os pés saindo, sangrando, né? Eles deitavam, encostavam a cabeça em alguma pedra e levantavam os pés com uma outra pedra e ficavam ali por alguns minutos. Aquele ar ia passando naquelas feridas e aquelas feridas, dizem os estauriadores, que elas iam se cicatrizando. E até o aroma, né? Faziam eles descansarem. Descansar. Era gostoso. Relaxar. Aquela coisa relaxante, trazendo bem. A primeira aromaterapia, pastor Carlos. Pastor Carlos, uma terapia. Aromaterapia. A primeira aromaterapia, vai sentindo o perfume, né? Que aquelas plantas... Medicinais. Né? Desalava ali, trazia um bem maravilhoso para as pessoas que estavam bem cansadas, né? E a gente conhece essas plantas como balsameiras. Balsameiras. Por isso que o bálsamo hoje, a palavra bálsamo, é usada para um sentido, assim, de refrigério. O pastor Sebastião falou sobre o nome, né? Da planta. Realmente ela leva o nome do próprio vale. E existia, claro, quando fala de bálsamo, né? Existia outras plantas. Inclusive, alguns dicionários chamam a moreira também de balsameira, né? Existem outras plantas, mas essa é a que nasce, realmente, é incrível. Mas essa nasce ali, não tem outro lugar para poder nascer. E é interessante que o significado, a raiz da palavra já transmite a forma, até como ela vai... Como o bálsamo vai... No espirra, vai escorrendo suavemente como uma lágrima. É a raiz da palavra choro. Ela chorava, né? Ela chorava. O vale de lágrimas. Ela é como uma lágrima mesmo, né? Ela é como uma lágrima aqui, escorrendo. Escorrendo. Olha como é que é a providência divina. Porque o senhor sabia que a hora que eles chegassem naquela parte da peregrinação, da viagem até Jerusalém para ir ao templo, eles precisariam ser cuidados. Senão eles não aguentariam. Isso. E por que aquela árvore só nascia ali, exatamente naquele território? Não vamos acreditar em casualidade. Vamos acreditar na providência divina. Na providência, porque é muita coincidência, né? Os acaso de Deus não, né? As pessoas, quando chegavam ali, além de ser chamado um vale de sofrimento, um vale de dores, mas naquele vale ali, eles recebiam alívio e conforto por causa daquela planta, né, pastor Carlos? Por causa daquela planta, por causa daquele bálsamo, né, que parecia uma lágrima. Parecia uma lágrima. Era um relaxante mesmo, né, como se eles chegassem, ele ia ter o aroma, tudo relaxava. Verdade. Você imagina feridas de calo, né, unhas machucadas. Unhas, pés queimados, rachados. E é interessante a colocação do pastor, porque o bálsamo, o líquido, poderia ser usado, né, para poder... Era usado como meios medicinais, mas o aroma que batia naquela pele queimada servia também para recuperar, né? Servia também para poder tornar a pele mais agradável, mais aliviada do sofrimento do sol, da caminhada, né? Era algo realmente divino, era algo de Deus. Deus sempre providencia essas coisas, né? Eu já li algumas vezes, né, então assim, procurei saber, parece que é verdade, que quando Deus, né, tirou Moisés, saiu com o pessoal do Egito, com o povo de Israel do Egito, atravessou o Mar Vermelho, eles ficaram com sede, eles chegaram ali às águas de Mara. E nós sabemos que Mara, no hebraico, significa amargo. Só que hoje eles falam que ali, eles foram fazer um estudo depois, que as águas de Mara são extremamente potáveis. E elas são amargas, porque existem no fundo delas, algas, plantas medicinais. Por que que Deus fez eles chegarem ali e tomarem daquela água? Porque depois de 430 anos no Egito, muitos deles ali estavam também doentes, com muitas enfermidades. Ao tomarem aquela água, Deus também estava providenciando já um remédio. E mesmo assim eles não amuravam. E mesmo assim eles não amuravam. Era um remédio. O mistério da providência divina está exatamente nessas coisas. Às vezes por não entendermos, questionamos, né? Poderíamos esperar um pouquinho mais, porque é o que a Bíblia fala, o que você não entende, agora você vai entender depois. Depois. E? Depois você vai entender. Você vê que é realmente uma providência divina. Conduzir eles para aquele lugar. Aí vocês pensam, né? Igual o Vale de Baca. O senhor conduzindo porque eles sabiam também que depois de 430 anos, tinha muitos ali realmente que estavam enfermos. Eles eram escravos. Sim. Então não tinham cuidados. E a gente vê a providência e realmente a gente só entende depois, né? Sim. Quando a gente começa a entender. Imagina Jó, que passou, que sofreu aquilo tudo sem saber o porquê. Verdade. Mas a gente não pode questionar. É importante notar. Você falou aí a pessoa de Jó, né? O patriarca Jó. Ele passou tudo aquilo, né? Mas lá no finalzinho, Carol, ele escreveu lá em Jó 36, 26. Ele escreveu assim, Eis que Deus é grande e nós não o entendemos. Porque ele faz coisas fantásticas, coisas maravilhosas, coisa que nós não esperamos, né? E ele diz lá, né? Fique na fé, porque o desejo do justo, Deus o cumprirá. Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? É verdade. Ele passou por tudo isso e realmente ele, Jó, Deus deixou o Jó como exemplo, né? Tudo Deus deixou exemplificado na palavra dele. Pastores, eu quero ler de novo o versículo 6, lá do Salmo 84. A minha versão diz assim, Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Lógico que o pastor Sebastião já tinha falado, né? Da chuva que ia nos montes, depois escorria. Havia água armazenada nas rochas, poços e depressões. É, mas se eu fosse profundamente ir aplicando, qual o significado desse versículo? Aplicando, vamos aplicar todo o contexto do Salmo hoje no nosso dia a dia, na nossa realidade. É, irmã, a gente precisa entender que aqueles que amam o Senhor, inevitavelmente, vai passar pelo vale de Baca. Todos nós vamos passar. Todos. Sem exceção. E não só uma vez, né? Não, não é se passar, mas quando passar. Quando passar. É o que Isaías profetiza, né? Não é se passar pelo fogo, mas quando passar. Todos vão passar. O melhor de tudo é saber que existe o cuidado de Deus. Não é ficar preocupado se vai passar. Não é ficar preocupado. É saber que existe o cuidado de Deus quando passar. Entendeu? Agora, o vale de Baca, todos, sem exceção, vai passar por ele. Mas lá tem reservas do Senhor para nós. Tem, tem. Reservas de... E para sabermos quem somos, precisamos passar pelo vale de Baca. E é importante notar, Carol, é que nós podemos comparar esse vale de Baca com a igreja do Senhor. Sim. A igreja do Senhor. Olha bem, no vale de Baca, as pessoas chegavam ali cansadas e saíam dali descansadas. Restauradas. Restauradas. Chegavam ali machucadas e saíam dali curadas. E assim também é a igreja do Senhor. E a igreja, né? Ela é comparada, considerada como Betesda. O que quer dizer Betesda? A casa de misericórdia. É o lugar onde as pessoas chegam tristes, estarem dali alegres. Entram ali doentes e saem curadas. Entram ali, pastor Carlos, cheios de problema, né? Tanta coisa, né? Mas saia dali saltitando de alegria, porque sente que a mão do Senhor, ela vai ajudando, erguendo e as pessoas saem dali ricamente edificadas e abençoadas. Não tem como evitar os vales. Todos, todos. Todos, sem exceção. Sem exceção, vão passar pelos vales. O diferencial é que você está escondido sobre a asa de quem? As suas reservas estão aonde quando você está no vale? Verdade. É a total dependência dele, né? É tudo o que o Senhor quer. É que dependamos dele. O pastor Sebastião citou uma parte aí que também nos ensina bastante. Muitas pessoas, muitos peregrinos que passaram pelo Vale de Baca, desfrutaram do trabalho de outros. De outros. Outras pessoas foram bênçãos para aqueles que iriam passar ali. Pessoas que cavaram. Cavaram. Deixaram lá os bórdos. Na rocha. Né? Eles foram abençoados, mas eles também abençoaram. Eles foram bênçãos, mas eles também abençoaram. Foram bênçãos para outros. Então, o Vale de Baca também serve para isso. Para entender que nós não somos o centro, mas somos alguém que podemos compartilhar. Sermos bênçãos para outras pessoas também. Aliviar um pouco o sofrimento do outro. Sim. Se nós analisarmos essa planta, esse arbusto, Muitas das vezes, como eu, como a irmã, como um cristão, É interessante que, vê bem, Se colocarmos a Jó, que a irmã citou, e a mulher dele, E colocarmos ele como um arbusto todo ferido, Quem tinha que receber o refrigério era ela. Não é? Se levantou contra ele, falou alguma coisa que não deveria falar, Mas ele se manteve firme, e no final, ela também foi abençoada. Sim. E se houve o que ela, o que ela acaba, tinha dito naquele momento, Amaldiçoa o seu Deus e morre. Né? Então, quantas vezes nós já não vivemos isso? Estamos indo para uma casa, numa visita, a fim de consolar alguém, E saímos de lá consolados. Consolados, é verdade. Quantas vezes não vivemos isso? Eu já vivi isso. Vamos visitar alguém, vamos conversar com alguém, E estamos pensando que ele está no fundo do posto, E ele vira e fala, não, irmão. Tô, não. E a gente sai de lá, até com a alma aliviada, Refrigerada. Por quê? Parece que o bálsamo saiu dele pra mim. Você foi tentar levar um, e na verdade quem precisava mais era a gente. Quando a gente parte pra pessoa, pra parte dos apóstolos, por exemplo, Paulo, Trago no meu corpo as marcas. Sim. E nessas marcas aí, as experiências, a unção de Deus, a vida com Deus, Quantas outras vidas não tiveram, não foram curadas, não foram abençoadas através. De Paulo. E as marcas eram físicas também. Físicas, emocionais, né? Eram muitas marcas. E eu falo assim, eu falei, gente, senhor, a gente sai de um vale, Tem um minuto de refrigerado e de repente a gente já está em outro. Porque eu acho, eu vou usar uma expressão assim, que Sem os vales a gente fica um pouco acomodado. Sim. Até sem vergonha. Sem vergonha no sentido assim, acomodado mesmo. E realmente eu pensei, se não fosse os vales, os desertos da minha vida, Como eu teria amadurecido? Sem experiência. Sem experiência. Como que eu poderia ajudar alguém naquilo que eu já vivi num vale, sem experiência? Como que eu poderia saber que é um Deus, um pai, que está me guardando, que cuida de mim, E que é um bálsamo, um refrigério para mim, mesmo eu estando naquele momento difícil. Então, eu acho que tem hora que a gente tem que agradecer, falar assim, Eu estou passando por isso, mas eu tenho alguma coisa para aprender aqui. E é importante notar, estava pensando aqui, né, que foi no vale, né, que Davi, muito jovem, quando cuidava das ovelhas do seu pai, Ele teve um encontro com um leão, e não deixou o leão fugir, pastor Carlos. Ele enfrentou o leão e matou o leão. Veio o urso, pela mesma forma, ele livrou a ovelha do urso e matou o urso. Então, tudo aquilo foi com a ajuda do alto, ajuda, porque ele confiava, esperava e buscava tudo em Deus. Ele convidava Deus para fazer parte dos seus projetos. Você pode também convidar Jesus para fazer parte dos seus sonhos, dos seus anseios, dos seus projetos, e Ele vai te dar vitória, vai te dar vitória. Assim aconteceu com o patriarca Jó. Quando você abre o Jó, capítulo 6, Jó, ele faz uma pergunta assim, Quem me dera que Deus me atendesse, os meus desejos, os meus anseios? Quem me dera? Aí, quando ele vai lá, né, em Eclesiastes, no Improvérbio, né, 10, 27, vai descobrir lá, né, que o desejo do justo, Deus o cumprirá. Então, é estar na presença de Deus e a vitória é certa. Agradece a Deus pelas marcas, agradece a Deus pelo vale, agradece a Deus pelos problemas que estão vindo, e ao agradecer, veja a sua volta, que a mão do Eterno está sempre sustentando. Muitos passando, muitas das vezes você já está, você está passando no seu lar, na sua casa, tão caído, e a mão do Eterno está te sustentando. Abra um pouquinho mais os olhos, seja um pouquinho mais sensível para poder ver o cuidado de Deus na sua vida, no seu lar. Como o pastor Sebastião falou, convide-o, né, convide-o para poder fazer parte da sua história, do seu dia a dia, e não haverá leão nem urso que vai parar diante de você. Amém! Muito obrigada, pastores. Deus os abençoe, sejam fortes e corajosos, e até a próxima edição. Deus os abençoe, sejam fortes e corajosos, e até a próxima edição.